Em breve, eu irei contar a história que irá chocar os seus corações, ou talvez não, mas eu vou contar basicamente a história de um cara chamado Vitor, que mais conhecido por Shima Pad, provavelmente você já viu um desses desenhos ou se não está vendo agora. Bem, na época que eu conheci ele, ele ainda estava ativo, mas de uns tempos pra cá, ele já não estava mais o mesmo. Mas em breve eu contarei uma história mais detalhada sobre o que aconteceu com ele. Brevemente, ou em bem breve, eu contarei mais detalhes. Brevemente, ou em bem breve, eu contarei mais detalhes.